Que tal um chá para você e para suas orquídeas Com inúmeros benefícios, sejam todos bem-vindos à Hora do Chá com a Cris Tudo bem pessoal com vocês? E o chá de hoje é a Sinamomu A canela, essa especiaria utilizada há mais de 2.500 anos no sul da Ásia Trazida para o Brasil pelos portugueses E está em diversas receitas Está na sobremesa, está em muitos doces, está no chocolate Está em bolos, eu amo bolo de canela Está na culinária e tudo fica muito mais saboroso E o chá é delicioso Vamos experimentar e obter todos os benefícios Porque ela é muito boa para a sua saúde Porque ela atua no sistema digestivo No sistema imunológico Reduz diabetes, reduz pressão arterial Reduz problemas cardíacos E também ela é antioxidante Ela previne o câncer Ela é anti-inflamatória Ela dá estado de ânimo Ela também é afrodisíaca Tudo com A pessoal E também tem vitamina A Ela aumenta o metabolismo E reduz gordura E ajuda a emagrecer Alivia a cólica E faz descer Caso esteja em atraso Mas pode ser abortiva Todo cuidado é pouco Pessoal, você pode estar utilizando as cascas Mas também pode estar utilizando o pó E o modo de preparo é muito simples Você coloca água para ferver E quando estiver em ponto de fervura Você vai colocar a casca Caso você queira Pode utilizar o pó Mas daí depois, pessoal Tanto para você tomar Como para usar nas orquídeas Você vai ter que coar Quando estiver aqui em fervura Daí vocês podem ferver um pouquinho E desligar E depois tampar, pessoal Todo chá precisa abafar É necessário Como esse búlis não tem tampa Vai em um prato mesmo Depois é só esfriar E obter todos os Bem Olha, pessoal Coloquei no borrifador aqui, ó O chá de canela Vou estar borrifando nas orquídeas, né? É muito bom para as orquídeas, pessoal Porque a canela é antifugicida, né? Ela também Ela ajuda na floração, né? Então Tem vários outros benefícios, né? A canela Tanto para você, né? Como para as orquídeas Eu usei muito tempo Nas minhas orquídeas, pessoal E uso até hoje Mas a canela em pó Aqui, ó, pessoal Canela em pó Não vou mostrar a marca, né? Então, pessoal A canela em pó, né? É usada, assim Na cicatrização, né? Quando você faz um corte Na sua orquídea Ou quando você É Sei lá Tem algum machucadinho Alguma palinha Você tem que, pessoal, tirar Porque é como se fosse a gente, pessoal Quando você tem Algum corte É como se você abrisse alguma porta Para alguma bactéria, né? Para alguma Algum vírus Alguma coisa assim E a nossa imunidade Tem que estar alta Então É assim que A melhor forma De combater fungos, pessoal É a prevenção, né? Então Perdi várias orquídeas, né? Por conta de fungos, né? E é um fungo terrível, pessoal Eu Quando eu tenho fungos Nas minhas orquídeas Olha, pessoal Eu até, né? Vocês viram Que eu comprei Esse produto aqui, né? Forte Fugicida, né? Para Passar em algumas orquídeas Que estavam Apodrecendo, né? Os bubo Mas Uma delas Não Não teve Jeito E eu a perdi Foi a bebê no berço Pessoal Eu fiz um corte Passei canela Mas eu acho Que não foi o suficiente, né? Porque ela É terrestre Não sei Eu devia ter tirado Totalmente Ela do No vaso Ter passado Melhor Mas Não sei se eu molhei demais Só sei que perdi E tô perdendo A minha chileiriana Também E são orquídeas lindas, né? Para ficar perdendo E orquídeas são caras, né? Então A melhor forma De combater fungos Pessoal É a prevenção E o melhor É o chá de canela É Eu usei esse produto Pessoal Até gravei Para vocês Já é a segunda aplicação Daqui uns dias Vou passar novamente, né? Para ver se eu consigo Salvar Algumas que estão doentes Até vou mostrar para vocês Olha, pessoal A minha chileiriana Ela perdeu vários Ebulvos, ó E esse, ó Tá Como vocês estão vendo, ó Caiu várias folhas, ó E tá secando, ó Secando É Secando Não está É Mole Nem preto, ó Caiu mais uma folha É Não Não vai ter salvação A minha chileiriana Infelizmente Que essa, ó Pessoal Tá no chão Porque ela está Com fungos, né? E não tem Solução Olha A parte de cima Parece que está Bonita Daí Quando vai ver Ela já está Mole, ó Isso aqui é Outro tipo De fungos, ó Destruiu O broto novo E está E está assim E essa, pessoal É a túnia E olha o que aconteceu Ó Tá Podre essa parte E olha Ela tinha um broto Tão bonito E olha o jeito que está Está assim Meio Caída, ó Então O que Que é que eu costumo fazer, né? Quando acontece isso Eu faço um corte, né? Com uma faca Esterelizada Corto a parte afetada E deixo só verde E faço um replante E não molho Não molho mais Essa daqui, pessoal Vou cortar essa parte Afetada, né? E vou trocar ela De substrato, né? Trocar ela de substrato E continuar passando, né? O fulgicida, né? Que eu comprei Da forte E passar o chá de canela Quem sabe Eu posso salvar Pelo menos Essa Essa daqui, né? Olha, pessoal Já Estou borrifando nela E tem que borrifar Nas outras Orquídeas também Tá? Ó, pessoal Passando nas falhanopes Nas micro Orquídeas Todas elas Então, pessoal Vou continuar, né? Passando nas minhas Orquídeas, né? Aqui, ó Tem bastante Pra mim passar E eu vou Atualizando Pra vocês, né? As As orquídeas, né? Se Se salvaram Ou não Então, é isso, pessoal Faça um chá Pra vocês Que tem muito benefício Da sua saúde, né? E pras orquídeas também É Então, tá, pessoal É isso Fiquem todos com Deus Beijos à Cris Até o próximo vídeo Tchau Tchau